Isso aí, iniciamos falando sobre o Ipiranga que empatou com o Manaus e apenas a vitória interessa nos próximos jogos. A partir de agora, com esse resultado do Ipiranga, que não foi ruim, teria sido pior se fosse uma derrota. Eu acho que a derrota, ela colocaria o Ipiranga em uma situação que seria quase que irreversível o sonho de se manter vivo do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, na próxima partida, o Ipiranga precisa vencer, não apenas no próximo jogo, como nos próximos três confrontos. O Ipiranga fez um jogo em Manaus, jogando na Arena da Amazônia, um dos estádios mais modernos que foram construídos recentemente. Um baita de um estádio que recebeu há pouco tempo o jogo da Seleção Brasileira. É um verdadeiro templo do futebol brasileiro no período moderno. Diz eu não tenho dúvida nenhuma. Belíssimo, com 14 mil pessoas pulsando, vibrando, empurrando o time do Manaus, numa temperatura muito alta e isso, com certeza, prejudica bastante o Ipiranga. Mas que, em meio a todas as nossas dificuldades, teve que fazer o jogo contra o Manaus, buscando ponto A. E o Ipiranga foi assim, teve essa iniciativa, tanto é que abriu o marcador logo nos minutos iniciais, uma batida de falta do Sodré, desvio do Diego Quirino, fez o primeiro gol, mas acabou sofrendo com a bola aérea, tomou um gol, um empate, que já estava mais ou menos que previsto ali, com várias chegadas do time do Manaus, com a bola aérea, no jogo aéreo. E o Ipiranga, então, ficou no empate 1x1 com o time do Manaus e conquistou um pontinho. Em termos de classificação, deu uma certa sobrevida para o Ipiranga para esses próximos jogos. Mas, hoje, tem jogo entre Novo Horizontino e Tombense, tudo pode acontecer. O Ipiranga, nesse momento, é o último colocado entre os quatro e, a partir de agora, apenas a vitória interessa. Por isso, o presidente do Ipiranga, a Dilson Stankiewski, fez um apelo ao público, que agora, com uma capacidade maior no Estádio Colosso da Lagoa para a recepção desses espectadores, 3.500 pessoas é o limite e a torcida está convidada até com um combo de R$ 40,00 para a partida do próximo final de semana contra o Manaus e também contra o Novo Horizontino. Ingressos num valor acessível e viável para lotar as arquibancadas do Colosso da Lagoa. E o Galo jogou sábado à noite e avançou para as quartas do Galchão com o goleado. Isso aí. Na verdade, a goleada, ela foi meio que natural, só que foi um chocolate, né? O placar terminando com 14 a 0, com a gurizada entrando, dando show. O time do Canoense, que tinha feito um jogo muito equilibrado, jogando em Canoas, perdeu apenas por 1 a 0. Quadra pequena, o Atlântico tendo dificuldades, foi jogar em casa com o apoio do seu torcedor. Fez um jogo muito bonito, com um chocolate que dá confiança. Por quê? Porque o Atlântico agora, no próximo sábado, tem jogo pela Liga Nacional de Futsal e com a notícia de que os torcedores poderão voltar ao quadrão do Galo agora nos jogos da LNF. Jogo contra o Campo Mourão, primeiro jogo aqui em Erechim. O próximo jogo, depois nós ficamos na definição ainda de data e horário. Jogo difícil, oitavas de final. E agora também fica na espera para saber qual que será seu adversário nas quartas do Campeonato Estadual, né, Neto? Certo. Obrigado pelas tuas informações, lembrando que mais detalhes do esporte ao meio-dia no Bom Dia Notícias e também às 17 horas no programa Virando Jogo. Obrigado, Erech. Até amanhã. Um abraço, Natan, para todo mundo.